Informando ao vivo do local de uma enorme batalha entre a Liga da Justiça e a Legião do Mal. A Legião fez um ataque surpresa na Liga na inauguração de sua nova sede, Sala da Justiça. Isso é forma de tratar seus convidados, Superman? Pela forma como invadiram a festa, nós estamos kids. E agora? Eu vou arriscar. Vai pagar por isso? Conhecendo você, com certeza. No rosto, não. Acabou a brincadeira, homem brinquedo. Mário, pessoal. Ozo. Mago? A Zara chama-te. A hora da ascensão se aproxima. Deixa comigo, Flash. Acho que com ele mesmo. Ele não usou tecnologia. É magia. Ele distraído. O que houve? O que houve? Ele não sabe. O que foi? Dias. Pegamos, né? Obede... Tivesse seguido as ordens e obedecido, nós saberemos mais. Menos ele tentou. Não que eu discorde, é claro. Min. Só consigo ver muita arrogância ineficaz. Eu resolvi todo o problema. Consigo. É por sua causa. É o trabalho em equipe. Prefiro. E é por isso que eu prefiro trabalhar sozinho. Difí... Vai acha que eu sou difícil. Você nunca pensou em colégio interno?